Não voltar pra trás Não voltar pra trás Podem me enfrentar em qualquer lugar Não voltar pra trás Vou ficar de pé Sem dar marcha Se preciso um furo Remarei com a maré Pra ficar Não é tão fácil ter mais Mas eu não sou mais rapaz Não voltar pra trás Não voltar pra trás Podem me enfrentar em qualquer lugar Não voltar pra trás Vou ficar de pé Sem dar marcha Se preciso um furo Remarei com a maré Pra ficar Não voltar pra trás Não voltar pra trás Não voltar pra trás E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma